Salmo 66 Ofertas de gratidão ao Mestre de Canto Cântico, Salmo Aclamai a Deus toda a terra, salmo de ai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome, vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele, ele em seu poder governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. O que preserva com vida a nossa alma, e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos que proferiram os meus lábios e que, no dia da angústia, prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas, cevadas, com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça.